O vídeo mostra a agonia para salvar a criança. A família e os policiais tentam de tudo para que o menino volte. Mas pelas imagens dá para ver que o bebê de 10 meses, engasgado e já desacordado, não responde aos estímulos. O esforço dos policiais militares com as técnicas de emergência foram fundamentais para manter os sinais vitais do menino até a ambulância do SAMU chegar. O médico da unidade também agradeceu. A criança está estável, está bem? E parabéns aos meninos aqui da PM que nos ajudaram a estar com a mesa. Estamos juntos sempre. Passado o desespero, alguns dias depois do susto, viemos à Trindade promover um reencontro especial. E os policiais que vocês veem no vídeo fazendo os primeiros socorros no bebê são esses meninos aqui, da 23ª Companhia Independente aqui de Trindade. foram rapidamente, depois do chamado da família, até a casa deles e praticamente salvaram a vida. Quando vocês veem esses vídeos, ficam até orgulhosos. Exatamente. A gente fica orgulhoso sim porque é uma criança, eu sou pai de 12 meninas e sei como é o desespero de uma mãe. Vamos lá na casa então? Vamos sim. Vocês não voltaram depois? Não voltamos. Hoje a gente vai estar lá para ver como que ele está. Já sabemos que está bem, né? Conversamos com a família por telefone, sabemos que está bem. Então vamos embora lá. O batalhão fica perto da casa da família, o que também ajudou. No dia da ocorrência, os policiais levaram apenas cinco minutos para chegar. Os meninos mandaram fazer uma viaturinha, uma viaturazinha para o neném com o símbolo aí da 23ª Companhia, que é o batalhão onde eles trabalham. Mostra ainda mais o cuidado, né? O carinho de vocês. Exato. A gente pegou um apego com a criança, né? Isso aí trouxe, assim, vida nova, né? É como se a criança estivesse nascido de novo e a gente trouxe esse presente aqui para simbolizar. Vamos entrar então? A mãe está ali, né? A mãe dele. Antony Gabriel. Não sabe quem são as visitas, mas estava atento à presença dos PMs que o salvaram. O Cabo Gomes, que aparece no vídeo segurando o Antony, ficou emocionado ao rever o menino. Graças a Deus, vê-lo do jeito que ele está aqui traz muito orgulho. A mãe e a vozinha do Antony contaram como foi a agonia naquele dia. O desespero é grande isso, né? Ele estava nos meus braços e aí ele tremeu. Nem quando ele tremeu, fez, tipo, chorou. Aí eu já dei para a minha irmã, porque eu já vi que ele estava comendo o biscoito, né? Eu disse, mãe, o neném. Eu nem falei, eu já entreguei ela para a minha irmã e ela saí correndo, porque ela já ficou com ele no braço. Neném, o neném. Aí eu saí correndo para a rua pedindo socorro já. Eu já sabia que ele tinha engasgado já. Os PMs receberam a gratidão da família e também agradeceram, levando a pequena viatura de presente. As vidas dele se cruzaram e disso ninguém vai esquecer. Nós vamos abrir uma sindicância, né? Para avaliar essa questão, uma sindicância meritória. E ao final da sindicância vai ser decidido aí uma questão aí de ato de bravura nesse sentido. Ato de bravura ou medalha. Ele é um menino com 10 meses grande, né? Vai dar um bom policial. Aqui surgiu um novo patrulheiro, né, Antony? Será um grande policial militar, né, Antony? Vai dar um bom policial. Vai dar um bom policial. Vai dar um bom policial. Tchau.